Você aprenderá agora a criar esse imenso espaço em branco na sua planilha de uma forma bem simples. Bom, não é bem isso que eu quero ensinar para vocês. O que eu quero mostrar nesta aula é como utilizar as ferramentas para limpar planilhas no Excel. E uma das formas de utilizar essa ferramenta é limpando todas as informações conforme é apresentado na tela. Então, preste bastante atenção nesta aula, pois ela vai oferecer a você conhecimentos que serão fundamentais durante o uso do Excel 2016. Nós vamos conhecer agora um conjunto de ferramentas voltados para que você possa destruir uma planilha no Excel 2016. Quando eu falo destruir, você não precisa ficar nervoso. Por quê? Porque nós vamos, na verdade, conhecer as ferramentas do Excel 2016 para limpar ou excluir informações de uma planilha. Essas ferramentas são extremamente úteis porque elas podem tirar algumas informações que não são necessárias, tirar algumas formatações que não são necessárias e assim permitir a você criar a planilha novamente, sem tanto trabalho assim, para excluir as informações existentes. Onde que você encontra essa ferramenta? Essa ferramenta se encontra aqui na página inicial, no campo edição. Você vai ver que tem aqui uma borrachinha rosa, que se você posiciona o seu cursor, aparece o nome limpar. Quando você clica aqui, você vê que você tem as opções limpar tudo, limpar formatos, limpar conteúdo e por aí vai. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos limpar o conteúdo que está nessa célula aqui, ou nesse conjunto de células, sem excluir a formatação da mesma. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, seleciono elas, venho aqui na borrachinha e limpar conteúdo. Vejam que a formatação segue igual e se eu quiser colocar um texto aqui, vai aparecer informações com a formatação. Está vendo? Eu estou digitando qualquer coisa lá, que existia anteriormente. Então, eu limpo os meus dados, mas não perco a minha formatação. Existe a possibilidade também de você excluir a formatação da planilha, ou seja, você mantém as informações, mas exclui as formatações. Ou seja, você mantém o texto, mas exclui a fonte que foi utilizada, as cores. E assim você pode ir testando diversas ferramentas de formatação do Excel. Então, vamos agora limpar a formatação das informações contidas nessa planilha. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar as informações, está vendo? Posso selecionar uma ou várias. Venho aqui no campo limpar e clico em limpar formatos. Olha lá que interessante, os textos continuam, mas os formatos não. Então, assim você consegue limpar a formatação de uma célula e depois testar outras formatações, sem que você, vamos dizer assim, tenha o trabalho de reconstruir a sua planilha. Não gostou da formatação aplicada? Vem de novo aqui em limpar formatos. Se você quiser copiar os formatos, olha só que interessante, vem aqui na formatação, vem aqui nesse pincel, que é o pincel de formatação e aplica nas suas células. Olha lá, ele busca o padrão das células que você possui aqui na sua planilha. Agora, vamos dizer que você quer excluir tudo. O que você faz? Seleciona o que você quer excluir. Vem aqui em limpar, seleciona a opção limpar tudo. E aí você exclui as informações da sua planilha. Assim, nós terminamos esta última aula do módulo sobre as ferramentas de edição do Excel. Vocês aprenderam a copiar, colar, aplicar formatações a partir de cópias especiais, excluir informações, utilizar preenchimento relâmpago e todas as ferramentas que serão fundamentais durante o processo de criação de planilhas eletrônicas no Excel 2016. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.